E aí, beleza? Tudo bem? Sou o Moogameplayer e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trago minha compilação aqui, atualizações dessa compilação do Garou Mark of the Wolves. Fiz algumas coisas aí interessantes para melhorar ainda mais o meu projeto. E para começar eu dei alguns retoques aí em algumas partes do Screen Pack e uma coisa bem interessante também, que na época, apesar de ter sido feito no Moogame 1.1, eu não tinha adicionado aquela função de zoom nos cenários, né? Só que agora, diferente de antes, sim que tem. Eu coloquei em todos, então vai ficar assim, uma perspectiva bem diferente desse jogo, né? Eu gostei bastante do resultado. Então eu vou aqui colocar no modo treino e mostrar algumas coisas aí para vocês, né? Sobre o jogo mesmo, da jogabilidade. Principalmente para aquelas pessoas que não manjam nada do Garou, né? Que apesar de parecer KOF, a jogabilidade é bem distinta, né? Então, se você não manja nada, eu vou dar algumas dicas, coisa simples, né? Básica aí para você começar a jogar. Então eu vou escolher aqui qualquer personagem aqui, é só para testar mesmo. Então, vamos dar uma conferida aqui no gameplay. Como vocês podem observar, né? Eu troquei a Life Bar, agora é essa aí, que é bem bacaninha. E olha só, a funcionalidade do zoom aí, ó. Então agora todos os cenários tem isso aí. Eu acho que ficou bem bacana, o resultado eu gostei. Então comenta aí se você gostou ou se você prefere aí o Garou, como antigamente, né? Com os cenários normais, sem mexer. Mas se você gosta assim, pode baixar a versão antiga, né? Apesar que essa versão aqui tem algumas melhorias nos personagens, né? Tinha uns personagens aí que tinha uns probleminhas que eu identifiquei e agora foram corrigidos. É, então, por esse lado é melhor essa versão aqui. Então, diferentemente do KOF, o Garou tem algumas particularidades, né? No KOF você pode ter alguns bonecos que você aperta dois, o soco forte, o fraco e dá algum golpe e comba, né? Aqui, dificilmente você vai conseguir fazer uma emenda de dois socos e dois chutes, assim. Aqui, para você continuar o combo, né? Fazer ele ficar maior, você tem que cancelar um golpe e fazer o outro em seguida. E para cancelar aqui, eu vou usar aqui o modelo do Arquid, né? A, B, C, D. Para você cancelar, você aperta A mais B junto. E isso vai fazer com que o boneco pare de fazer o que ele está fazendo e dê outro golpe. Mas, assim, para cancelar tem que ser um golpe específico. No Move List aí do Garou, você vai ver que tem uns golpes lá marcados lá diferentes, que esses golpes marcados que podem ser cancelados. Por exemplo, se eu fizer aqui meia-luia e soco, não vai cancelar. Agora, se eu fizer o Rores desse cara aqui, vai cancelar. E eu posso fazer outro Rores, ou então eu posso dar o especial, posso fazer mil e uma coisas. Eu vou tentar aqui fazer um combinho aqui, cancelando, ó. Vou dar um Rores e cancelar, ó. Aí ele parou e fica tipo uma sombra no personagem, ó. Agora não cancelou, não. Vou cancelar. Aí, entendeu? Eu fico tipo uma sombra. Aí, a partir daí, você pode fazer o que quiser. Outro Rores, um especial. É, eu vou fazer aqui dano especial. Peraí, não tá saindo. Olha só. Cancelei o movimento do Rores no máximo. Isso aí é bem bacana, né? Um canto de tela aí. É, isso aí é bem bacana. Apertando o A mais B também, sem ser pra cancelar, ele dá tipo um... A maioria dá um overhead, mas esse aqui, ele dá esse golpe da perninha aqui. E se você segurar pra baixo e apertar A, B, ele dá um golpe extra. Que é isso aqui também. Que você pode continuar o combo com ele também, ó. Tá vendo? Então, é... Esses pequenos detalhes aí. Mas o mais interessante é o cancelamento. Cancelar uma coisa no outro, ó. Cancelar um Rores em outro Rores. Isso aqui é bem interessante. Aí serve pra você fazer aí vários tipos de coisa, né? Agora, dito tudo isso, eu vou fazer um corte e ir pro gameplay do modo arcade mesmo. Então, vou demonstrar mais um pouco da jogabilidade lá. Então, vamos lá. Continuando aqui com o gameplay, né? Não se esqueça aí do like maroto, né? Pra apoiar aqui o nosso canal. E nos incentivar a trazer mais coisas aí relacionadas ao Mugen e Open Ball aí pra vocês, né? E também, não se esqueçam aí de compartilhar, né? Compartilha aí nas redes sociais com seus colegas, né? Indique aí o canal. O seu amigo aí que curte Mugen e Open Ball. Tenho certeza que ele vai gostar dos projetos aqui que a gente traz. E vou estar deixando essas atualizações lá no blog. Então, se você tiver interesse aí, você curte o Garou. Poder estar aí baixando e testando. E também, não se esqueçam de deixar o feedback aí no vídeo, né? O que você achou aí do projeto, das melhorias, enfim. Do conjunto da obra aqui, né? Então, fique à vontade aí pra comentar. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, né? Baixar o projeto lá no blog. E, no mais, eu vou fazer como sempre. Vou deixar o gameplay aqui rolando, né? Pra demonstrar mais da jogabilidade do projeto. E, no mais, eu agradeço aí a todos pela participação aqui no canal. Por estar sempre comentando, apoiando, divulgando, né? Compartilhando aí nas redes sociais. É isso aí. Agradeço aí a todos pela presença aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, galera, por assistir e compartilhar este vídeo. Visite o blog para conferir todo o nosso conteúdo Mugen e OpenBall. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.